Terços e mãos entrelaçadas em oração. Estas foram imagens comuns na tarde desta quinta-feira, durante a missa de Corpus Christi. A Praça Dante mal tinha espaço para tantos fiéis que vieram acompanhar a celebração do mistério da Eucaristia. Dom Alessandro pedia paz. Segundo ele, esta é a maior necessidade na vida das pessoas atualmente. Para a aposentada Nelza, este é um momento de muita renovação. Eu acho assim emocionante e assim a gente precisa participar. A gente se refaz, é necessário na vida da gente a presença de Cristo. E a senhora costuma participar sempre dessa celebração? Sempre, participo sempre. Quando eu estou em Caxias, nunca deixo de participar. E o que a senhora sente quando está aqui participando da missa, da processão? Ah, eu sinto assim muita emoção e muita paz. E volto para casa assim com as energias repostas. As crianças que pouco compreendem a fé dos que os trazem para a celebração, também alegraram o dia de tanta devoção. E para o Senhor que não perde uma missa de Corpus Christi, é preciso sempre participar, para não permitir que a esperança se acabe. Olha, eu acho assim que é uma oportunidade ímpar para o pessoal participar e expressar a sua fé, né? Que está cada vez mais esquecida, mas a gente tem que reviver isso, né? Então, uma das maneiras é participando dessas processões, desses eventos. A tarde deste feriado de Corpus Christi foi de Praça Dante, repleta de fiéis. Além de acompanharem a missa e participarem da processão, eles ainda tiveram um dia de muita solidariedade, pois os tapetes que foram estendidos aqui ao redor da praça, depois serão destinados para instituições que atendem pessoas carentes. E a melhor notícia foi o resultado. Foram 2.322 lençóis e cobertores doados, que além de enfeitarem o entorno da catedral, ainda vão aquecer quem mais precisa neste inverno. Os tapetes levados pelos fiéis ainda decoraram o percurso durante a procissão realizada ao final da missa. E nos últimos momentos de celebração, atendendo ao pedido de Dom Alessandro, as pessoas transmitiram paz, mas dessa vez em forma de abraços trocados. kuço... ... ...